Olá pessoal, Clarice Mertes aqui de novo, estamos no VEDA gente, eu acho que hoje é o 12º dia, nem sei mais Ai, 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 bom, estamos falando de café e ontem eu fiz o café francês, hoje vai ser o italianinho Pô, gente, então nós vamos usar essa cafeteira aqui, a primeira vez que eu vi uma cafeteira dessa, gente, eu era criança O meu tio foi viajar para a Itália e ele trouxe um para a minha tia, foi uma festa, eu não achei muita graça não, eu não tomava café E quem diria que hoje eu ia estar aqui fazendo um vídeo depois de tantos anos a respeito da cafeteira italiana Gente, se você é uma pessoa que você gosta do café super forte e super quente, essa é a cafeteira para você, pegue o seu cartão de crédito Brincadeirinha, gente, ninguém está comprando nada aqui, mas gente, é sério, olha, é muito quente que sai o café dessa cafeteira E amanhã, gente, é o café que nós vamos passar frio, né, que você pode tomar ali quente Então, mas vamos ficar focado no café italiano Vamos lá, gente, para ver como é que faz Gente, então eu vou pôr a minha água fria aqui dentro E agora, gente, eu vou pôr meu filtro aqui, ó E vou pôr o meu café até encher o filtro Gente, eu vou fechar aqui, ó, a cafeteira Gente, essa aqui é uma cafeteira bem grande, aliás, eu nunca tinha visto uma tão grande Mas se vocês, por acaso, comprarem uma que é menor, vocês cuidam com o fogo porque ela pode queimar o cabo Já aconteceu isso com uma minha que eu tinha, uma outra que era menorzinha, eu queimei o cabo com o fogo Claro, né, gente, se queimou, provavelmente é com o fogo Aí, gente, quando começar a ferver, o café vai sair por essa partezinha aqui, ó Deixa eu ver se eu consigo mostrar Ó, aqui tem um caninho e o café vai vir por aqui Gente, ele já tá pronto, né Ó E agora o cafézinho está aqui em cima Só o cafézinho já passou aqui pra cima E vamos Pôr uma suquinha aqui na minha xicrinha Gente, esse café é muito quente e bem forte Gente, é delicioso É café, lógico, né, nada mais que um café Mas é muito bom, gente Gente, vamos tentar fazer um mocha Um homemade mocha Um mocha feito em casa Então vamos lá, gente Então, gente, pro nosso mocha nós vamos precisar leite condensado Então, nós vamos pôr aqui o leite condensado que já pus um monte Gente, chocolate, pode ser um nescau ou um achocolatado, né, assim que fala Um achocolatado E vamos pôr o leite condensado E vamos pôr o nosso café aqui Ô, delícia Ups Então vamos experimentar, né, gente, um mocha Ô, goste, isso é sacanagem Tá chutando o balde nesse Veda Gente, é muito bom E deixa eu ver, deixa eu ver de novo, de novo Gente, é maravilhoso Então, leite condensado Um achocolatadinho E um café bem quente Então, gente, eu já fiz o café, né Então vamos limpar a nossa cafeteira Vamos lá e depois eu volto com mais cafezinho Tá bom? Vamos lá, então, olhar como que faz pra limpar Gente, então precisa estar totalmente fria, lógico, né Então vocês vão se queimar Aí nós vamos abrir a cafeteira Aí nós vamos tirar esse filtro aqui, né Que o único jeito que eu sei fazer é assim Então vamos lavar essa parte aqui, né E aqui, gente, tem essa borrachinha Que precisa ser tirada Eita, que eu não consigo Deixa eu pegar a mão direita aqui Porque o teu negócio tá feio Bom, gente, tive que pegar uma faquinha Pra tirar a borrachinha fora, ó Então, gente, aqui nesse filtrozinho Sempre fica com os pozinhos de café Que vai interferir no teu café, né No próximo É bom, gente, não deixar todo o café aqui da parte de baixo subir Porque senão essa parte aqui pode queimar Então quando vocês veem assim que tem um tanto de café aqui Que vocês acham que é mais ou menos o quanto vocês fizeram Você já desliga o fogo, tá? Então, gente, pra lavar é só, né Água e sabão e buchinha E eu só vou passar uma aguinha aqui pro vídeo, né Mas é isso, gente Gente, agora que eu mostrei como que limpa Vamos voltar ali pro meu cafezinho pra mim falar tchau direitinho pra vocês Gente, espero que vocês gostaram desse vídeo Me dê um like se vocês gostaram, né Se inscrevam no meu canal se você ainda não é inscrito E vejo vocês amanhã, gente, com mais café, né Amanhã é o café frio Gente, muito obrigada por estarem me apoiando nesse vídeo Sei que não é fácil Pra mim também não tá sendo fácil, não Mas eu tô me divertindo muito, gente Não é fácil, mas é gostoso Gente, tchau Beijo no coração de vocês Beijo vocês amanhã Tchau E eu vou ficar aqui, ó Loucona com o café Hum Hum